Fala galera, tudo bem? Você já conhece o Megalodon? Ele é conhecido por ser o maior tubarão que já nadou nos oceanos da Terra. Até mesmo em comparação com outros tubarões, o padrão de tamanho dele era incrivelmente surreal. E isso não é invenção para colocar medo nas pessoas ou fazer filmes épicos de tubarão. O Megalodon realmente existiu, e esse predador implacável foi literalmente o rei dos mares. Você está no canal Acontecimentos Incríveis, e hoje você vai conhecer o maior e mais feroz tubarão que já existiu. O nome científico do Megalodon, ou Megalodonte, é Carcharocles Megalodon, que significa dente grande. E por incrível que pareça, esse nome não é por acaso. O dente desse tubarão colossal era extremamente grande, eram grossos e robustos, preparados para agarrar presas e quebrar ossos. Ele tinha cerca de aproximadamente 16 centímetros. Achou pequeno? Bom, eu espero que não, viu? Para você ter ideia do tamanho, os dentes do Megalodon chegam a ser um pouco maiores do que a palma da nossa mão, enquanto o nosso dente não chega a 1 centímetro. Bom, por ser o maior peixe que já existiu, não podemos esperar menos do que isso. Até o século XIX, foram achados mega presas do tubarão, mas ele não morreu um dia desses. Na verdade, ele viveu aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos. Diferente dos dinossauros, não temos como saber o seu tamanho exato, já que só foram encontrados vestígios desse grande animal marinho. Mas a estimativa com base no tamanho dos seus dentes é que o animal tinha um tamanho médio de 10 metros, podendo chegar a 18 metros de comprimento. Entretanto, as evidências fósseis indicam que ele alcançava facilmente o comprimento de 20 metros, e chegando ao peso de 48 toneladas. E só deixando claro que o maior tubarão branco já registrado tem 7 metros de comprimento. Além disso, o peso médio desses tubarões é de 2 toneladas. Já dá para ver a diferença entre os dois tubarões, né? E não é pouca, não. Com esse tamanho, com certeza o Megalodon não virou o jantar de ninguém. Mas e aí? O que você acha que esse bicho comia? Simplesmente de tudo. Mas o seu cardápio principal eram as baleias. Acredito que não era uma presa fácil, até porque foi feito um estudo onde mostra que aconteceu uma batalha lendária entre uma caixalote ancestral e um Megalodon. Uma batalha difícil? Bom, eu não sei o que aconteceu com o Megalodon, mas tudo o que restou da baleia foi só um mísero dente. Mesmo com a sua extinção sendo a mais de 2,6 milhões de anos atrás, sua vasta espécie era tão grande que seus dentes foram encontrados em todos os continentes. Eu confesso para você que eu bem que queria achar um dente de Megalodon. O maior dente encontrado tem cerca de 16,5 centímetros e foi vendido em um leilão por 2.600 dólares, que é o mesmo que aproximadamente 14.500 reais. Na América do Norte, é possível achar muitos dentes ao longo da costa e nos riachos profundos. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda não se tem informações de qualquer achado do tipo. Mas podemos afirmar que já existiram muitos Megalodontes e até hoje muitas pessoas acreditam que esse gigante animal ainda existe. Mas será que ele ainda existe mesmo? Muitos documentários sensacionalistas, pessoas fanáticas e até mesmo pescadores afirmam com toda a certeza que sim, ele existe. E alguns vão ainda mais longe, afirmando que já viram um animal desses. E você, hein? Acredita neles? Bom, pensa comigo. Um Megalodon mede em média 18 metros. Se você achasse um animal desse tamanho passeando pelo mar por aí, o que você faria? No mínimo, você iria ficar apavorado. Estou apavorado, mas acredito que mesmo com medo, pelo menos um vídeo ou uma foto você iria tirar para mostrar para seus amigos. Dessa forma, seria bem fácil provar a sua existência. Mas os cientistas têm certeza de que os Megalodontes não existem mais em nossos oceanos. E com certeza, há um bom motivo para isso. Os fósseis que são mais encontrados são os dentes. A aparência única desses dentes e onde eles foram encontrados ajudaram os cientistas a reconstruir o seu tamanho e também mapear o local onde esses gigantes habitavam. Assim como nós humanos, os tubarões perdem dentes ao longo da sua vida. Mas aí vai uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Se o Megalodon realmente estivesse vivendo entre nós, não seria certamente fácil encontrar vestígios de seus dentes? Sem dúvida que sim. Mas já que não encontramos mais, este é um bom sinal de que esses peixes gigantes não estão mais conosco. Só cuidado para não se iludir achando que vai achar um dente desse mega tubarão em nosso território. As ocorrências fósseis foram encontradas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, além das costas europeias, americanas e asiáticas, que também eram frequentadas por ele. E até nos mares argentinos que foram encontrados vestígios da passagem do nosso tubarão gigante. Um dos poucos lugares do mundo onde não foi encontrado nenhum indício do extinto o Megalodon foi o Brasil. Como eu disse, alguns cientistas mapearam os locais que o Megalodon vivia, dentre elas, águas tropicais e subtropicais por volta de toda a Terra. Portanto, não faz sentido que esses grandes tubarões se escondam no oceano onde ninguém possa encontrá-los. Pelo menos eu espero que eles não estejam brincando de esconde-esconde. Mas peraí, eu já sei o que você está pensando. Afinal, como é que esses gigantes do mar foram extintos? Primeiro vamos imaginar como era a Terra há 20 milhões de anos atrás, mais especificamente nos oceanos. E aí, imaginou? Bom, eu só consigo imaginar o Megalodon devorando todos os animais marinhos que aparecessem na frente. Durante os últimos 2 milhões de anos de sua existência, eles meio que coexistiram com os tubarões brancos. Esse período coincidiu com dois grandes eventos, tendo como principal o declínio da diversidade de baleias e a evolução da intensa competição por grandes predadores. De forma resumida, as orcas estavam evoluindo, trabalhando em equipe e também caçando pequenos megalodontes. E bem na época em que o Megalodon sumiu, coincidiu com a diminuição das baleias grandes. Em outras palavras, havia menos comida para um grupo de predadores que dependiam dessas presas. E nessa história, quem ficou com a melhor parte foi o tubarão branco. E tudo isso por conta da escassez de comida. Em outras palavras, os antigos gigantes dos mares morreram de fome. As mudanças climáticas também contribuíram para a extinção, já que o Megalodon precisa de uma quantidade absurda de comida para se manter aquecido nas águas profundas. Mas se o Megalodon ainda existisse, com certeza o seu tamanho e sua força causaria grande estrago em todo o ecossistema marinho. Como eu estava dizendo, o clima frio alterou a vida nas águas costeiras onde viviam as baleias anãs. Essas mudanças favoreceram o desenvolvimento de baleias maiores, como a conhecida jubarte. Por mais que os Megalodons fossem enormes e tivessem uma mandíbula poderosa de maneira nenhuma, eles iriam comer uma jubarte de 16 metros de comprimento, apesar de que eles costumavam atacar suas vítimas pelas nadadeiras e caudas. Bom, vai saber, né? Além do resfriamento oceânico, a redução do nível do mar fez com que esses gigantes perdessem áreas adequadas para a procriação e berçário. O tubarão que chega mais próximo à sua aparência é o tubarão branco. Na verdade, é uma mistura entre tubarão branco com tubarão baleia. Eles teriam um possível ancestral comum em torno de 4 milhões de anos atrás. Eu fico me perguntando como é que seria o oceano se esse animal vivesse entre nós, mas já vou logo dizendo que eu não estaria com o pé no mar de jeito nenhum. Há poucos dados desse tão temido predador da antiguidade. Grande parcela do que se sabe sobre o tubarão vem dos dentes e dos seus ossos. A única certeza que se pode ter é de que esse enorme tubarão está extinto. E você, o que acha? Acredita nisso ou bota fé nas teorias que alegam que esse mega tubarão está escondido em algum lugar das águas profundas? Comenta aí a sua resposta. Aproveita também para deixar o seu feedback e o seu like e se inscrever no canal para dar uma força. Bom, valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho